E aí galerinha, vamos fazer mais uma? Vamos fazer uma Wise, uma Wise porque a outra que eu fiz eu não gostei, minha cunhada gostou mas ela não tem nada de cerveja, a gente tem um pouquinho só, mais é que ela, ficou muito doce, ficou sem, a espuma não ficou bacana, não retia, não ficava uma retenção bacana, então eu vou ver se eu corrijo esses defeitos, agora eu vou tentar corrigir esses defeitos aí nessa daqui e eu não sei se ela vai gostar, mas se ela não gostar, foda-se, a gente toma. Ficou com muita banana no outro, eu fiz uma fermentação que eu achei que ia puxar mais pro cravo, mas não puxou, então eu vou, eu vou fazer algo diferente dessa vez, porque da outra vez eu comecei com 18, segurei um tempo com 18, aí eu subi pra diacetil e tal, só que eu não, eu acho que puxou muita banana e quase nada de cravo, então como a minha ideia foi alguma coisa mais refrescante, então eu vou começar com 17 e vou terminar com 17 a fermentação, vou fazer direto, sempre nessa temperatura aí, vamos ver se o cravo aparece mais, não é? Pra que ela fique uma cerveja mais refrescante, acabando o verão mesmo, é uma cerveja que fica pronta rápida. Antes de eu continuar, eu queria pedir desculpa aí pra uma galera que às vezes faz pergunta lá no YouTube e eu não respondo. Cara, é muito louco esse negócio do YouTube aí, velho, de vez em quando você recebe uns e-mails falando que tem uma notificação no vídeo, aí eu vou lá no vídeo, respondo e tal, tem vezes que aparece lá no íconezinho meu lá uma notificação no vídeo, eu vou lá e respondo. Tem vezes, cara, que não aparece nem no e-mail, nem lá no site. Se por acaso você tá passando o vídeo respondendo alguma pergunta, tem uma pergunta lá que eu não havia sido notificado, eu não respondi. Então tem gente aí, cara, que eu vi lá, tem três meses o cara fez uma pergunta e eu não respondi. Não é desdém, não é... Puta, é que eu não vi. Então, na medida do possível, apesar dele, se eu sou um hobby e tal, mas na medida do possível eu respondo 100% dos comentários lá. Quando eu não respondo é porque eu não fui notificado. Dificilmente eu não respondo, dificilmente não, nunca eu deixaria responder. Então, a quem eu não respondi, Bel, tenta de novo fazer outra pergunta, que às vezes o YouTube não me notifica e eu não vejo pergunta. Tem, sei lá, 20 vídeos lá e eu não fico entrando em todo vídeo toda vez. Eu só entro naqueles que eu tenho notificação. Geralmente são nos vídeos mais novos, mas tem um monte de perguntas que ficam no vídeo velho e que às vezes não tem notificação. Eu queria mandar um olá também aqui, um alô, pra um cara que eu conheci aí também aí no canal aí. Olha meu erro. Ela fugiu. Não vai aparecer. Boa aí. Sem sacanagem, ô seus putos. É, cadê aqui? Meu amigo, eles são lá do Tocantins, cara. É o Renato Kukatu. Ele falou que o nome dele é esquisito. Não é esquisito. É um nome estranho, mas não é esquisito. É o Renato Kukatu. Ele e mais uma turma lá, criaram, fundaram lá, a serva. É a Tocantinense. Então, galera aí do Centro-Oeste, galera aí do Tocantins, Palmas. Meu, associa a serva. Entra em contato com os caras lá. Deve ter um site já. O Renato eu conheci através do YouTube aí. De vez em quando a gente troca umas mensagens. E ele pediu pra eu dar um toque aqui em vocês, porque de repente tem alguém aí da região que curte e não sabe que tem já uma associação lá. Então, eles acabaram de fazer associação, acho que tem um mês, uns dois meses aí que eles fundaram a associação. Foi em fevereiro agora. Foi em fevereiro. Então, bichão, quem é da região aí de Tocantins, lá de Palmas, aquele lado, associa a serva. Faz parte da associação. Troca informação, troca conhecimento, compartilha as coisas. É bacana. Tá? Bacana. Era esse o recado. Vamos pra cerveja. É o seguinte, eu tô aqui no meu Burr Smith. Eu tô adaptando a cerveja. Ah, isso aqui é um saco, cara. Eu não sou editor de vídeo e também não vou ser. Então, vocês me desculpem aí. Foda-se. Vou tentar mostrar pra vocês como é que eu monto. Eu dei uma adaptada na receita. Como eu disse pra vocês, eu não consegui lá o perfil que eu queria da outra vez. Então, vou tentar mudar aqui. É, outra coisa. Eu tô aproveitando alguns maltos especiais que eu tenho. Na receita, vocês vão ver aí, ou deveriam ver, mas vão ver porque eu não consigo fazer um foco nessa desgrama dessa máquina. Mas vamos lá. Pilsen. Eu tô colocando aqui 4 quilos de Pilsen. 3 de trigo maltado. 300 gramas de aveia, flocos. Aí, eu tô colocando dois elementos aqui que são dispensáveis. Mas, no caso, eu tô colocando pra tentar dar uma cor parecida com a cerveja que eu persigo. A cerveja de trigo que eu persigo, que é a Lichery. Ela é bem alaranjadinha, assim. Então, eu tô colocando um cristal que eu tenho um pouquinho. Eu tenho 50 gramas dele. Cristal, o EBC 118. E eu tenho um melanoidina lá também. Então, eu vou colocar o melanoidina. Acho que eu vou até dar uma aumentada na melanoidina. Que não tem nada a ver isso com a receita, viu, cara. Mas, vou tentar. Como eu digo, experiência é experiência. Cerveja, você pode fazer essas doideiras. 100 gramas de melanoidina. 50 de cristal, que é o que eu tenho. Eu comprei o Núpulo. Aquele Hallertal Tradition. Ele é bem levinho. 20 gramas só. Vou colocar no Firtual to Hope. Porque ele já tá com o IBU bem baixo. A cerveja tá com o IBU bem baixo. Então, não tem que realçar mesmo. No estilo, não perde o realço do Lúpulo. Mas, eu fui ver. Na hora que eu comprei lá. Eu não prestei atenção no Alfa Ácido. É bem baixo esse aqui, cara. Só tem 4.8. O Alfa Ácido. Então, eu vou colocar ele no Firtual to Hope. E vai dar um IBUzinho aqui de 13. Então, não dá nada. Vou usar o M20 de novo. O Mangrove M20. Que eu usei da outra vez. Tudo que eu li. Essa é a segunda vez. Então, não tem muita experiência. Muita experiência. Não. Tem pouquíssima experiência no estilo. Mas, tudo que eu li. Exceto o líquido que eu não achei. O outro fermento líquido que eu não achei. Que é o da... Puta, eu não vou lembrar o nome do Filha da Puta agora. Os outros tem um outro perfil. Por exemplo, o da Fermentes tem um perfil mais cítrico. Eu não quero. Eu quero um negócio mais neutro. Então, eu prefiro manter o Mangrove. Até eu experimentar um outro fermento. Se eu acertar a receita aqui. Se ela ficar parecida com o que eu quero. Nas próximas vezes, eu mudo o fermento. Para ver se eu dou um up nele. Aí, eu tento um líquido. Um fermento líquido. Eu quase peguei o Levitec lá. Mas, eu fiquei com receio. Não conheço. Como eu não li nada do Levitec ainda. Então, eu resolvi trabalhar com aquilo que eu já conheço. Aquilo que eu já testei. Então, eu vou manter o Mangrove. Deixa eu ver quanto que deu aqui. Deu mil e... Quarenta... Não, mil e cinquenta e quatro de densidade. Eu já fui aqui no nosso amigo Beard Friend. Eu já tinha feito aqui. Vocês já viram essa tela em algum lugar, uma vez. Estou calculando aqui o Starter. Gravidade de mil e cinquenta e quatro. Que é o que está lá. Vinte e três litros. É o que eu quero. Estou pegando esse perfil aqui. E o ProBear 074. Um pacotinho seco. Dá dez bilhões de células estimado. Eu precisaria de duzentos e trinta. Então, tem cento e dez. Vou puxar aqui o cento e dez. Então, eu preciso fazer um Starter de um litro. Na gravidade de mil e trinta e seis. Com esse método Steel Plate aqui. O Braukaiser Steel Plate. Steel Plate. Que é um agitador, né? Então, eu vou colocar um litro ali no agitador. Eu preciso de cento e três gramas de DME. Isso vai me dar, no final, duzentos e cinquenta e quatro bilhões de células. Com as cento e dez que eu tenho lá. Já ultrapassa até o que a gente precisa. Então, eu vou fazer o Starter com esta quantidade aqui. Cento e três gramas de DME. Um litro de água. Ok? Vamos lá. Está rápido, mas nada disso aqui é novidade. Tem um vídeo aí que ensina. Apesar de eu ter ensinado errado no vídeo. Então, agora é o seguinte. A densidade boa é essa daqui. É bom hidratar o fermento antes de inocular lá no nosso amigo Starter. Então, vamos fazer a coisa direitinho dessa vez. Ok? Vai um abraço. Eu vou aumentar meu Starter para um litro e meio. Que fica mais fácil para mim. Então, dá cento e cinquenta e quatro gramas do DME. Que eu já pesei ali. Aqui. Nesse outro... Nesse outro DME aqui. Eu já fervi aqui uns quatrocentos gramas. Uns quatrocentos ML de água. Estou resfriando ele para fazer a... A hidratação da levedura. Então, eu vou colocar o DME aqui. Neste outro telemer. Para a gente proceder a fervura. Beleza? Não vou ficar mostrando isso aqui tudo de novo para vocês não. Agora é só o processo manual. De tirar daqui e colocar ali. Esperar. Bom. Enquanto vai fervendo ali. Vai fazendo a fervura aqui do DME. Vamos recapitular para quem não fez a aula de... A aula é foda. A aula é foda. Quem não assistiu o vídeo de como fazer o Start. Que também está errado. Então, vamos recapitular. Vai lá no Beer's Friends. Aquela calculadora na internet. Beer's Friends. Lá tem diversas calculadoras. Uma delas é de pitch em rede. Você escolhe a unidade. A gente trabalha com gravidade. Então, seleciona a unidade. Plato, litro, caralho. Escolhe a unidade. Põe a densidade final da tua cerveja. Esperada ao G. Desculpa, ao G. Não a final. A inicial. Qual o tamanho do lote que você vai fazer. E tem vários perfis de braçalho. Que é aquele multiplicador que vai dizer quantos bilhões, milhões de células você tem que ter. Eu estou usando 0,75. Alguns usam 0,5 milhões. Eu coloco 0,75. Alguns que ponham 1. Para lá, que é maior. 1,5, 2. Sei lá. Você escolhe o tipo de perfil lá que você quer. Que você quer que tenha. Que vai definir o número de células que você precisa. Eu coloquei aqui para a Z. E hoje eu estou colocando 0,75. Pro Brewer 0,75. Que tipo de nevedura você vai usar. Se é seca ou líquida. Quando é líquida, ele pede para você dar data de fabricação. Porque ele faz uma conta lá. De quantos bilhões de células tem. Ou, se você preferir, você coloca isso daí. Nem complicado, mas você pode colocar na mão. Se você souber, você põe na mão. Então, se é o pacote seco, ele já assume que tem 10 bilhões de células por pacote. Isso é padrão, porque ele calculou. Eles fizeram experiências com as devedoras da Fermentes. Então, um pacote de 12 gramas que a gente compra tem 10 bilhões de células. Então, ele usa isso como default. Então, quando você coloca. Se você vai usar dois pacotinhos. Coloca lá 22 gramas. Se você vai usar um, é 11 gramas. Lá embaixo tem um quadrinho que você copia o total de células que tem no pacote. Se você não vai ler. E ele vai dizer o tamanho do start que você precisa fazer. O tamanho e a densidade do start. Você tiver um LME de 2 litros. Por exemplo, você precisa fazer um litro e meio de stack. Como eu vou fazer aqui agora. Aí, você coloca lá a densidade. A litragem vai dizer se você está com o pit rate adequado ou não. Então, no meu caso aqui, está dando 300 e poucos bilhões de células. Lá está mais que o suficiente. Aí, dado um campinho lá que vai dizer quantos gramas de DME você vai ter que usar para o tamanho do seu start. Morreu. Vem aqui. Ferve. Deixa ferver bastante. Põe o volume que você quer. Ferve bastante. Depois você esfria. Esse extrato aqui. Antes, se for seco, faça a hidratação da levedura. Normalmente, como se você fosse inocular ela lá no fermentador. Deixa ela aqui uma meia hora, como diz o fabricante, em um determinado volume. E aí, enquanto vai lá esfriando, aqui você vai hidratando. Esfria aquilo ali até uma temperatura ambiente. Deixa igual a lá com essa. Hora que esfriou, inocula. Lá no cálculo da célula também, você vai ter que definir a metodologia de propagação. Ele tem quatro metodologias lá. Eu uso a Praukaiser. Estil plate. Estil plate é considerando que você vai usar lá o agitador magnético. Eu utilizo aquela lá. Falando nisso, eu preciso pegar o meu peixinho e jogar aqui dentro. Que é bom que já sanitiza tudo junto. Dependendo do perfil lá, com o constil plate você precisa de menos células iniciais. Ele vai reproduzir mais. Sem o constil plate, sem a agitação, você vai precisar de mais células iniciais. Então, quem tiver agitador magnético tem uma vantagem aí nessa parada. Tem um outro método que você agita de vez em quando. Também melhora um pouco a propagação. Mas não é tão boa como o constil plate. Beleza? Feito isso, coloca o bicho lá circulando. Se você tiver o agitador magnético, deixa o bicho lá agitando até no outro dia. Pronto. Está feita a sua propagação de leveduras. Beleza? Vamos lá. Bom, vamos falar aqui primeiro sobre a configuração do Ardbeer. Tem muita gente que pergunta, né? Então, eu vou fazer rapidinho aqui. Uma explicação rapidinha. Ó, aqui no menu, aperta lá no setup. Parâmetro de P&D. Muito cuidado com o que vocês vão fazer aqui, tá? Quem não sabe, aperta o sair e vai embora. É... Aqui, ó. Parâmetro da unidade. Ok. Vamos lá. Você dá ok. Escala. Eu trabalho com grau Celsius. Se você não trabalhar com Fahrenheit, é só mudar aqui e dá ok. É... O sensor. No caso, eu trabalho dentro da panela. Então, eu coloco interno. Quem trabalhar lá na entrada da bomba, coloca o externo. Muda aqui para o externo, ó. Tá vendo? Aqui muda. Uf. Eu trabalho dentro da panela, então é o interno. É... Fervura. Aqui em São Paulo, aqui onde eu moro, fica por volta de 96, 97 na altitude. 96, 97 graus. Então, eu deixo 97. Ciclo da bomba. Isso aqui, ele sempre exige que você desligue a bomba um certo período. Segundo a literatura dele lá, o que os caras falam, é... É para que os grãos se acomodem e não formem canais preferenciais. Entendeu? Eu deixo 15 minutos. Eu deixo 15 minutos que é o máximo, porque a minha bombinha tem um sistema de refrigeração lá. Eu nem preciso parar. Então, eu deixo 15 minutos. 15 minutos funcionando. 1 minuto desligado. Ok? E aí, você pode aumentar aqui, ó. Até 5 minutos. Eu deixo... Ops. 1 minuto desligado. Ok. Bomba no pré-mesh. Se você quer que ela fique ali no mexinho ligado ou não, eu deixo desligado. Porque quando eu quero, eu vou... Ligo no manual aqui. Eu tenho uma tomada que fica ligada direto. Tem essa aqui, que sai do hard beer e que controla a bomba. Essa aqui é a tomada que sai do hard beer e que controla a bomba. Então, essas informações vêm por esse cabo. Eu tenho uma outra tomada que é uma ligação direta. Então, quando eu quero funcionar a bomba sem interferência no hard beer, eu ligo ela direto na tomada lá. Bomba no cozimento, eu deixo sempre ligada. Quer dizer, ela vai usar aquele ciclo, né? Bomba no mesh out, eu deixo também no ok, no ligado. Bomba na fervura, eu deixo no ok também, apesar de eu não usar sempre, tá? Na maior parte eu deixo ela desligada, eu desconecto aqui da tomada do hard beer. Eu só ligo de vez em quando, principalmente lá no finalzinho, só pra dar uma fervida também nas mangueiras ali por dentro e na própria bomba, tá? Bomba parada. Isso aqui é o seguinte, quando atinge 100 graus, ele desliga a bomba. É um sistema de proteção aqui, tá? P&D pipe. Putz, agora eu não me lembro o que é isso aqui, cara. Não me lembro. Não vou falar bosta porque eu não me lembro. Pula a adição de malte? Não, ele faz umas paradinhas, te pergunta lá se adicionou o malte ou não, na hora que você tá fazendo o mexim. Pula a remoção de malte, depois do teste do iodo, também não. Eu deixo o não, eu quero que ele pergunte e quando eu remover, que eu libero ele. Pula o teste do iodo? Não. Aí ele pede um tempo do iodo. Eu deixo sempre 20 minutos. Porque eu vou supor que não converteu suficientemente o iodo, as enzimas. Então você tem ainda 20 minutos aí pra ele cozinhando lá até você dar um ok. Então o tempo do iodo aqui, ele fica programado pra 20 minutos. Você pode reduzir isso aqui pra zero, se eu não me engano. Até desligar. Então eu deixo no máximo aqui. E quando eu fiz o teste do iodo, eu dou ok, vixi, dá até mais. Eu deixei 20 minutos, mas você pode colocar o tempo que você quiser ali. Quando eu fiz o teste do iodo converteu, eu dou ok, ele passa pra remoção de malte. O Whirlpool, eu deixo a bomba desligada, eu faço ela manual, como eu falei pra vocês, eu ligo na outra tomada. Porque eu tenho que preparar uma gambiarra minha aqui pra fazer ela funcionar. Ok, aí sai do parâmetro da unidade. Ih, cacete. Agora vamos lá no setup de novo. Parâmetro de P&D. Isso aqui que vocês tem que tomar cuidado, tá? Muito cuidado com o que vocês vão fazer nesse menu aqui. No caso, eu uso elétrico, mas quem quiser usar H, você pode alternar ali. Ok, elétrico. Essas constantes eu não mexo. Não sei nem o que que é. Cair, cadê, cadê do caralho, sample, time, janela, eu sei lá que diabo é isso. O que me preocupa aqui, ó. Potência da resistência na fervura. Eu deixo no máximo a 80%. Você pode regular isso aqui. E quando você tá fervendo, você pode fazer isso manual também. Mas eu deixo ele pré-programado com 80%. Então ele utiliza 80% da carga da potência da resistência na fervura. Se eu quiser mais lá, se eu achar que tá pouco intenso, eu venho aqui durante a fervura e dá pra subir, tá? Calibragem. Isso aqui é um lance do comprimento do cabo, do sensor de temperatura. Eu não tive problemas com a diferença de temperatura lida lá e pelo sensor. Então eu não mexi. Você pode colocar aqui pra cima ou pra baixo a leitura aqui, como se estivesse pra cima ou pra baixo. Tá? É só isso, sair e tal. Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer a programação de uma receita. Eu vou colocar aqui, eu vou dar uma modificada na receita da que eu fiz da outra vez. Porque, como eu disse, ficou muito doce. Eu achei muito doce. Então eu vou mudar o perfil aqui da fervura, tá? Da mostrura. Então vamos lá de novo. Setup. Vou baixando no menu aqui, ó. Peramparamos na unidade. Setup de braçagem. Ok. Mexinho. Esse aqui é o que a gente vai fazer a temperatura chegar lá. Eu não fiz essa conta, tá bom? Eu vou colocar aqui o mexinho. Como eu vou fazer uma protease, eu não vou deixar um cheque muito alto aqui não, tá? Vou fazer até 52. Acho que 51 já tá até demais. Vou deixar 51. Ok. Vitase. Omite. Vou pular isso daqui. Glucanase. Vou omitir protease. Vou subir aqui pra... É, 47 tá bom, ué. 47,5. Vou deixar aqui no 47,5. Ok. Quantos minutos? Vou deixar 15 minutos. Você sobe aqui, 15 minutos. Tá ok. Tá indo muito rápido? Acho que não, né? Bom. Passou pra outra... Pro outro menu. É... Agora eu não lembro se é saber a terminada, mas que eu posso pular ou se é a outra. Caralho. Vou testar aqui. Eu vou fazer uma beta mais baixa, tá? Vou fazer aqui por volta de 62. 62. Ops, passou aqui. Vou deixar ela com menos corpo. Ok? E vou fazer 80 minutos. 80? Caramba, bem meu. 80 minutos. 80 minutos. Foda-se. Vou mudar aqui o trem. Ops, passou. 80. Ok. Alfa-milase. Essa aqui eu posso pular, ele faz dois. Usa alfa-milase, não sei por quê. E alfa-milase 2 que ele não pula. Então, se você não quiser fazer essa rampa aqui, você pode colocar aqui, programar o que você quiser e põe um minuto lá. Ele só vai ficar um minuto dessa temperatura e pronto. Vou fazer 72 minutos, ou 72 graus por 10 minutos só. É praticamente nada, cara. Só pra deixar uns açucarzinho maior aqui. Vamos ver o que que dá. Cerveja de trigo não precisa ter corpo, né, cara? Não deve ter corpo. Não deve. Não é recomendado ter muito corpo. Então, ok. Mashout, 78 graus. Tá bom pra mim. Eu gosto de fazer nessa temperatura. 10 minutos. Número de lúpulos. Eu vou fazer um só. Um, cara. Um só. Aqui no Adbio você pode programar até 10. Ok? E eu vou colocar ele... Eu tô em dúvida que eu comprei um muito baixinho ali, cara. Eu não sei se eu vou fazer fistwork ou... Tô pensando em fazer fistwork ou... Mesmo assim, eu tô com medo de não ficar bom. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui 90 minutos. Como se eu fosse fazer o fistwork, tá? E talvez eu vá comprar um outro lúpulo aí hoje. Eu não sei. Vamos ver se vai dar tempo. 90 minutos. Lúpulo... Lúpulo, que lá era... Desculpa, que é o menu anterior ali. Era o tempo da fervura, tá? 90 minutos. Então, agora aqui que eu dou o tempo do lúpulo, ó. Esse lúpulo ali. Esse aqui é o lúpulo 1. Então, em qual tempo eu vou colocar ele? No 90. Zero minuto de fervura, tá? Aqui é o contrário. Então, zero minuto de fervura significa 90 minutos, tá? Ok. Beleza. Sair. Agora vamos de novo aqui. Agora vamos salvar a receita, tá? Aquilo ali a gente fez a programação da receita. Setup de braçagem. Gestor de receitas. Ok. Down. Salvar receita. Vou salvar receita. Ok. No número 2, vou colocar aqui o nome da nossa breja. Aí é só você vir aqui no menuzinho, ó. W, que é o AIS. A minha. O AIS. O AIS. O AIS. Vai dando OK. Depois que você passou a letra, você dá OK e ele pula pro outro menu. O AIS. O AIS. O AIS. O AIS. Ops. Volta. O AIS. Agora aqui eu vou colocar. Vamos ver se tem número aqui. Acho que tem número também. Vou colocar o AIS 2 aqui, porque essa aqui vai ser a versão 2. Não tem número nessa porra? Tem. Volta lá atrás. Voltou. 1, 2. O AIS 2. OK. Aí aqui, ó. Você tem que ir dando OK, você tem que usar todos os campos aqui, tá? Então volta aqui, deixa no zero aqui, ó. Sempre não voltar, ele volta pro espaço. Olha, tem um espaço. Você tem que completar tudo pra ele... Aí. Salvar a receita? 2? Sim, salvei. Pronto. Aí. Sai no restor de receita. Memória cheia. Não. Então eu saí agora, né? Porque eu quero abrir. Ele tava de novo. Salvar a receita, já saiu. Sai. Pof. Amanhã. Eu vou desligar agora. Amanhã, na hora que eu entrar aqui, venho no restor de receitas. Carregar a receita. Desculpa. Carregar a receita. OK. Qual que eu quero? Up. Down. AIS 2. Sim. Carregou a receita. Receita 2 carregada. Simps. Pau. Aí aperto sair aqui. Sair de novo. Não tem nada ligado aqui, mas eu aperto o automático aqui, ó. Ele vai perguntar se eu quero começar. Eu vou desligar lá, porque tá sem nada ligado aqui e vai ficar louco. Então é isso aqui. Eu sempre dou não. Adicionou água. Não. Pronto. Desligou. Então é isso aí. Agora vamos fazer o seguinte. Já que nós estamos quase terminando por hoje, ainda tem quase terminando porra nenhuma, velho. Sabe o que eu vou ter que fazer daqui a pouco? Moer o malte de Bilsen, que eu não moei. Então aqui está o nosso BME. Nosso BME. E aqui está a nossa levedura devidamente hidratada. Isso aqui tem um cheiro de fermento de pão, moço. Impressionante. Ó. Isso aqui não é um liquidificador, tá gente? Estava soando com vocês aí. Isso aqui é um agitador magnético, deve ser da década de 80. O tio da minha mulher não prestou aí. Prestou sim. Eu nunca mais vai ver, porque ele mora lá em Trilagos. Agora vamos jogar aqui. Levedura devidamente hidratada. Ó. Deu quase um rito bem, né? O peixinho já está lá dentro. Joguei lá para sanitizar também. Para ferver. Põe o bicho aqui. Vamos ver que é o trem. Olha o bicho. Eu estou achando que já está aqui. Opa, pegou ele. Pegou. Aí é o seguinte, galera. Vai ficar aí até amanhã. Amanhã, por volta de umas 3 horas da tarde, sei lá. 4 horas da tarde. Eu já... Já posso inocular. Beleza? Então, por hoje é só. Amanhã a gente continua. Tá bom? Um abraço. Até mais. Bom dia, Galinha. Vou começar aí a fazer a cerveja. Estou comprando aqui. É, a receita pede. Vamos ver aqui o cerquinho. Um bolete. Aí o senhor vai fazer. O que é só uma encarço de sujinho? Você vai colocar a cerveja. Aí a gente vai colocar a cerveja. Não vai arranjar a cerveja. Ó. A ideia é fazer uns 23 litros de cerveja. Então, ela pede lá 46. Eu pensei em abraçar com 100%. Ainda estou pensando em abraçar com 100%. Acho que eu vou deixar esses 6 litros aí. Só para jogar por cima do molde assim. Só para não falar que eu não fiz nada. Não sei se é necessário, mas eu estou pensando nisso. Bom, vou colocar 40 litros. Tá? Está lá o nosso tradicional nutrinho. Minha mulher fica louca porque eu fumo lixo ali. Ela fica doida. Mas não tem jeito. Hoje eu vou fazer aqui de novo embaixo da laje aqui da Edibla. Porque o tempo está feio. São Pedro acho que vai fazer chover hoje. Então é bom brincar, né? Porque senão depois não dá para transportar a encrenca aí. Bom, a receita está programada lá. Que nem a gente mostrou anteriormente. Fez ontem. Então, daqui a pouco a gente solta o bichão aí. Bom, 40 litros adicionados. Vamos carregar como a gente fez ontem. Vamos carregar a receita. Setup. Então, para a nossa unidade não. Setup de braçagem não. Gestão de receita ok. Carregar a receita ok. Carregar a mais. Mais dois. Ok. Sim. Está carregando. Receita a dois carregada. Sair. Sair de novo. Automático. Atrasar o início. Não. Adicionou água. Sim. Beleza. Aqui ele dá uma ativada na bomba. Eu não ativo agora. Depois eu ligo ela mais tarde. Porque eu quero que suba a temperatura um pouco mais rara. Então eu não gosto de ligar agora. Quero que ela suba a temperatura mais rara. Vou pegar aqui. Os motos já estão aqui. Eu vou colocar primeiro o pio sim. O pé. Vou colocar o base. Olha o liquidificador dando trabalho. O peixinho está se batendo lá. Eu vou colocar o base primeiro. Depois eu coloco o trigo. Porque vamos ver se não entope. O trigo está bem mudinho ali. Vamos ver se não entope. Então deixa eu subir a temperatura aí. Depois a gente volta. Valeu. Já está aqui nos 41 graus quase. Aí eu liguei a bomba ali para fazer uma circulação da água. Isso ajuda aí também na evaporação do restinho de cloro que fica. Porque o filtro lá, segundo o fabricante, elimina até 80%. Então até 80% significa que até 20% ainda continua na água. Pelo menos, né? Então é o seguinte. Eu vou... Estou se recirculando aqui agora. E... Como o cloro é volátil, isso aqui ajuda. Ajuda a evaporar o restinho que sobrou aí. Beleza? Claro. Daqui a pouquinho eu vou fazer a adição do molde base. E logo em seguida eu já vou adicionar o trigo. A temperatura do mexinho. O molde é programado. 51 graus e meio. Você viu a precisão, né? 51 e meio. Vamos colocar o pilsen. Colocar primeiro o pilsen. A ver se a ajuda aqui é um... O tubinho. O restante está escondido. A boladoras asiáticas apostam na Olimpíada de Tóquio em 2020 para mostrar modelos que podem começar uma revolução do jeito que dirigiu. Vai descrever. Ótimo. Colocar o pilsen aqui, opcionado. E aqui eu quero dirigir pra você. Mais inteligente, eu quero ficar um paciente com você. Tá? Vai... Agora vamos colocar o trigo. O bichão é bem mais pesado. Vai direto pro fogo. E aí, ó. Beleza. Beleza. E agora... A aveia. Os flocos de aveia. Tem muita gente trouxendo 40S do poeta. Uma moto que roda sozinha. Dá pra acreditar? Próximo. Temperatura atingida? Ok. Ok. Absorrei mal de ciúme. Pronto. Lica boba. E tora o pau. Agora vamos ver como é que vai... Como é que vai ser aqui a... Apropeado. Temperatura ficou alta. Temperatura ficou alta. Era pra estar mais baixa aqui. Temperatura do malte... Temperatura da água do malte aqui... Era pra estar... Quarenta e... Quarenta e oito. Tá cinquenta e dois. Não... Não vai ficar do jeito que eu queria. Péssimo. Nunca fica, né? Nunca fica. Mas o que importa é que vai sair uma cerveja. E nós vamos beber lá. E se tudo correr bem, vai ficar melhor que a versão 1. Da cerveja da cunhada. Aparecendo agora, fazendo uma cerveja só pra família, né? Tá louco? Fazer uma pra mim aí depois, hein? Ó. Beleza. Vamos esperar agora chegar na temperatura... No tempo correto aí da proteada. O albuxo acabou de apitar aqui. Acabou o tempo. Acabou o tempo aqui da... Da proteada. Ele vai subir pra beta milagos. Vai subir pra sessenta e dois. Eu coloquei uma... Uma... Uma temperatura bem baixa. Que era o... Que era o que fique um pouco mais... Mais baixinho também. É... Eu sigo B.J.C.P. Do 2015. Então... É o meu guia de estilo de referência. E lá... Tá descrito o estilo da cerveja. É... Uma das características é essa. É... Uma cerveja refrescante. Um pouco frutada. Puxando por banana e cravo. Você tem que achar esse equilíbrio. Né? É... Praticamente nada de lúculo. O lúculo tem que ser imperceptível. E no meu caso aqui, eu acho que ele vai ser até bem imperceptível. Tá na faixa intermediária. Se não me engano, lá em... A lúculagem... O IDU é recomendado entre 8 a 15. O meu tá em 12. Eu errei ali a escolha do lúculo. Eu errei, mas... É... Não vai comprometer. É... Eu tive que pegar um... Halertal um pouco mais... Mais pesado. E eu pedi pra melhorar o Tradition. Eu esqueci. O Tradition só tem 4,8%. Mais ou menos de alface. Então ele é bem levinho. Mais usado assim pra aroma e pra... Pra sabor. Não pra dar amargura. Então por isso eu vou jogar ele no First World Rope. Ah... Da outra vez eu coloquei a 60 minutos da fervura. Dessa vez eu vou jogar no First World. É... Porque senão... Pode voltar a ficar desequilibrado. Então ele vai ficar com o IDU aí. Entre 12 e 13... É... Unidade de amargura. Então vai ficar lá agora... Uma hora e vinte. Né? Tá subindo a temperatura agora. De 72 pra 62. E vamos acompanhando aí o processo. Beleza? Aí ó... A recirculação tá boa. Relativamente boa. Ele começou a dar uma... Uma entupida agora. Entupida assim. Ficar mais difícil. Pra vocês conseguirem ver as marcas aí ó. O líquido tava aqui em cima. Agora já tá lá embaixo. Ó. O muço tá lá embaixo. Então como é uma Wise. A gente vai dar uma circuladinha aqui. Uma... Uma mexidinha aqui no... Nos grãos. Pra ajudar o bicho a circular melhor. E aí... Continua a coisa. A... É lógico. A turbidez não vai ser um problema crítico nessa cerveja. Mas mesmo assim... De vez em quando... Até tava conversando com isso lá com o pessoal ontem lá no Lamas. Quando eu fui comprar o malte. O... O trigo. É... Eu costumo às vezes fazer isso aqui. Durante a amostura. Mexer a cama de grãos. Algumas pessoas acham isso uma heresia. Mas não é. No caso do jeito que eu faço aqui. Não é. Vocês vão ver que depois. Lá na frente. Eu paro de mexer. Aliás. Eu mexo muito raramente. Assim né. Muito pouco. E... E... E depois. Como tá a recirculação contínua. Aquela filtragem. Aquela acomodação. E a filtragem. Vai acontecer normalmente. A cerveja não fica turma. As minhas cervejas são provas disso. Porque todas que eu faço. Eu uso essa mesma metodologia aqui. Não vou chamar de técnica. Mas é esse mesmo. Esse mesmo jeitão aí. De fazer. Beleza? Vamos lá. Estamos aqui com... Vocês não vão enxergar. Acho que não vão enxergar. Mas estamos com um minuto. Não. Estamos com dez minutos só de alfa milase. De beta milase. Sessenta e dois graus. Beleza. Vai chegar a alfa milase agora. Já fez a beta. Tá recirculando bem. Tá indo bem. Tá indo bem. Clarinho né. Bem clarinho. Bem clarinho. Vamos ver. Tá indo pra alfa milase agora. Dez minutinhos só. Vamos ver o que que dá. Capitou aqui. Vamos fazer o teste do iodo. Vamos lá. Tô usando o iodofóbico. Porque o meu iodo acabou. Vamos ver como é que tá. Essa criança aqui. Acho que foi né. Vou pegar outra pipeta aqui. Acho que foi né. Cato. Tá aqui. É bom. Isso aí. Tá bom. Tá ótimo. Vou liberar aqui pro mexalte. Aí ó. Lavei. Tô extraindo os grãos aqui. Puxei o cestinho lá com a nossa catraquinha. Aí eu peguei os 6 litros lá que eu tinha esquentado ali aos 78 graus no fogão. E fiz uma lavagenzinha aqui de leve. Ele tá escorrendo ali. Já já. A gente vai tirar e partir pra fervura. Fazer o first work of hope e partir pra fervura. Tô aqui sanitizando a traia. Recirculando aqui o ácido peracético no nosso xílio de contra fluxo. Que será alterado para esse xílio aqui. Eu comprei ontem 15 metros de alumínio. Porque esse lance de sanitizar com o peracético cobre. Não é recomendável. E eu não tô com paciência de ficar fazendo teste com isso né. Porque já tem gente muito mais inteligente. Muito mais experiente que eu no assunto. Que já estudou que diz que não é adequado. A sanitização com o peracético do cobre. Eu não quero usar o iodofor pra isso. Então eu vou mudar o xílio. Beleza? Então hoje deve ser a última vez que eu uso esse xílio. Depois eu vou desmontar e fazer um de alumínio. Até já. Ó. Um artifício que eu uso aqui pra deixar. Pra limpar um pouco mais o rosto. É pouco antes da fervura ó. Eu passo o xílio lá. Pra retirar algumas cascas que passam lá pela tela. Você vê ó. Fica uma quantidade boa de material aqui. Dependendo do... Da filtragem do grão. Aí você aqui com... Desculpa. Eu não vi a câmera aqui. Dois, três minutinhos que você faz isso aqui ó. Você tira quase todo esse material mais pesado. Que passou no começo. Quando você injeta o... Quando você desce os maltos aqui pro... Pra panela. E ele passa lá um pouquinho pela... Pela peneira. Então eu dou essa... Chinoazada aqui no... Logo antes de soltar pra fervura. Pouquinho antes do first work. E retiro as cascas que ficam aqui por cima. Entendeu? Algumas cascas que ficam aqui por cima. Não é muita coisa não. Mas é sempre bom. Pra ajudar na... Na limpeza. Beleza? É isso aí. Agora vamos proceder ao first work. O hope. Somente 20 gramas... Do Tradition. Alertar o Tradition. É... Vamos lá. Aliminei o malt sim. Vai subir pra fervura. Olha lá. Pau. Não dá pra vocês ver nada. Não sei se eu vou conseguir filmar né cara. Mas aqui ó. Eu tinha conseguido ver. Ali. A densidade pra fervura tá... 1039. Eu deveria estar 1040... 1036. Tá bom. Tá bom. Atingi o ponto de fervura. O bichão subiu aqui. Ó. O lúpulozão velho. Já deu as caras. O lúpulozão... No first work. Vamos lá. Agora é. Uma hora e meia. De fervura. Vamos ver como é que fica. Ó. Só um detalhe. Lembra que eu falei pra vocês que ele... Ferveu e tal. E aí eu dei uma olhada e ele parou a fervura né. Aí eu vim aqui no menu. Ele tava esperando eu colocar o lúpulo. É... No vídeo que eu fiz da outra vez. Eu falei sobre isso. E eu ainda não aprendi. Esse aqui é diferente. Ele... Todo o lúpulo que você tem que colocar. Ele para o tempo. Ele não continua. O outro modelo do Admir que eu tinha. Ele tocava o pau. Ele apitava. Você tinha que jogar o lúpulo e tal. Senão você perdeu o tempo. Esse aqui não. Ele para. E como eu tava acostumado com o outro. Eu já tinha feito o first work. Eu nem... Nem me toquei. Mas não deu nem um minuto. Eu já percebi. E liberei. Que já deu ok. E ele soltou a fervura. Então começou a ferver de novo. Vamos ver. Até já. Vai crianças. Duas e meia da tarde. O nosso amigo ali já apitou. Acabamos com a fervura. Vamos começar o resfriamento. Vou fazer o hipo agora. Eu já preparei a traia toda. Como eu já tô aqui nesse canto improvisado. Por causa que eu achei que ia chover. E olha que tempo bonito. Tá um solão. Dá pra eu ter feito no meu cantinho ali. Tudo organizadinho. Agora eu vou ter que jogar água fora. Não vai pra cisterna. Mas tá aí. Tudo montado. Pronto pra gente fazer a transferência. Vou proceder ao Whirlpool. Como vocês sabem. Quem acompanha os vídeos aí. Eu uso a bomba. Eu pego a mangueira aqui. Com o auxílio da colher. Põe aqui ó. Ligo a bomba. E faço ela girar. Ou faço o líquido girar aí alguns minutos. E ele forma um belo cone de fruto. Não precisa mais que isso. Vou proceder então ao Whirlpool. E... Daqui a pouco a gente liga a transferência. Obrigada pra transferência. Beleza? Até aí. Vamos começar a transferência. Então primeiro tem que jogar fora. o moço que não tá bom. Então o moço que não tá bom. Na verdade é... É aquele restinho que fica aqui dentro do... É todo mochilha. Mas antes eu vou dar um pause. Ligar e abrir a torneia lá. Porque eu tô sozinha aqui. Minha mulher não tá aí. Beleza? Abrir a água lá. Vou começar a transferência. Vou colocar fora. A primeira. Leve a água que você vê aqui. Mais um pouquinho. Ligar o taliteto. Fossilização. Começou. Saiu a cerveja. E o extra. A gente interrompe aqui. Calviu um pouquinho. Saiu. Troque. Antes de transferir. Deixa eu tirar uma mostra aqui. Aqui em cima. Pra mostrar. Pra ver. Pra depois eu registrar. Vamos lá. Vem no ar. Vem no ar. Vem no ar. Bem clarinha. A gente se espera mesmo. Vem lá. E agora com a minha. O chinoa. Já liguei a roupinha com a bandeirinha. O fogo está aqui, aerando, e é isso, está saindo uma temperatura bacana, o seu vento está longe do chão do corpo que está. Estou ali por volta de 27 graus, por volta de 27 graus, está bom? Vamos ver o que está aqui dentro. 88 graus na panela, e aqui, inclusive ela estava a 27, mais de 60 graus na panela. O bichinho barato e eficiente, só que eu vou modificar ele, eu vou ver se eu consigo aproveitar o material baixando, mas eu não vou conseguir aproveitar a mangueira, porque a mangueira, se eu não me engano, é 10 metros, eu cheguei a energia de esse que eu comprei, agora é difícil, com paciência, tem que comprar mais mangueira. É isso aí, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui, se não você não acabou, né? Caber no trânsito de novo aqui. Quando eu terminar aqui, eu volto para mostrar para vocês. Olha aí, encerrei a transferência, ainda tinha cerveja lá, nem chegou na boca do... Nem passou da boquinha ali da torneira, tinha mais um litro ali mais ou menos. Mas olha como é que está o fermentador aqui já, velho. Está no bico do curvo, já está ali no bico do curvo, mais ou menos 22 litros. E fodeu, porque eu tenho que colocar ali o starter, tem mais ou menos um litro e meio ali, e eu vou usar o blow-off. Já estou até aqui com a minha grande garrafinha de água, com a tampa furada, onde nós vamos colocar essa mangueirinha que está irando o rosto ali. Olha lá, enchendo de oxigênio lá. Não sei não, hein? Estou achando que eu vou ter que tirar um pouco dessa cerveja aqui, hein, cara? Estou achando que tem demais. A hora que eu colocar o fermento aí, esse troço vai transbordar. Deixa eu ver aqui quanto que está a densidade. Planejada era 1054. Vamos ver o que vai dar. Ixi, tem a porcaria aqui que ficou cheia. Deu mais baixa, está vendo? Deu mais... Deu 1051. 1051. Por isso, né? Evaporou pouco, deu bastante mais volume e menos densidade. É normal. Normal não, né? Devia ter regulado melhor ali, acompanhado melhor a potência da braçagem. Mas está bom, 1051 não é um número ruim, não. Vai ficar dentro do estilo. Beleza? Vou preparar a traia aqui para inocular. Apostas abertas. Vai ou não vai dar merda? Ó. Hã? Vai ou não vai dar merda? Foi até a boca. Foda-se, foi assim mesmo. Bora. Bom, queridos. 10 para as 4 da tarde. Está aí, ó. A nossa cervejinha. 20 e poucos litros. 23 litros. Está lá a garrafinha com blow off. Porque vai dar merda, né? Está até a tampa. Programei para 17 graus. Está ali com 27 ainda. Agora é o seguinte, cara. Eu trabalhei, né? Aí vai. Agora, ó. Saúde. Aqui está a pretinha da minha mulher. A gestalt da sogra ou a jarara lá que é a gestalt. Os maldots. E vamos tomar cerveja e descansar agora um pouquinho, né? Deixa eu falar uma coisa. Aproveitando o ensejo. Eu estava dando uma olhada ali. Eu não vou desmontar meu cheiro, não. Se tiver alguém interessado em comprar esse de cobra aí, me dá um toque. Entra em contato comigo aí no privado e a gente negocia. Vou vender pelo preço que eu paguei em um dos materiais. 150 conto. Porque assim, eu vou aproveitar aquelas conexões de tudo. Vou ter que desmontar. Vou ter que comprar a mangueira mesmo. Então, eu estou pensando em comprar tudo novo e deixa isso aí montado. Porque é dois trabalhos, cara. Desmontar isso aqui e montar o outro. Então, eu vou deixar isso aí. Se não vender, também fica de step aí. Eu vou fazer o outro. Se alguém tiver interesse, está funcionando perfeito. É questão de praticidade. Eu gosto de usar só um sanitizante. Então, eu só uso o peracético. Para eu sanitizar com o Iodofor, eu teria que mudar tudo que eu faço com o Iodofor. Eu até tenho o Iodofor aí. Por exemplo, eu sanitizo os keg-boelhos, os post-mix. Mas eu não gosto. O Iodofor você tem que medir certinho. O peracético para mim é mais prático. Eu já estou mais acostumado. Então, é questão de opção. Se tiver alguém interessado, entre em contato aí. Senão, eu vou deixar ele aí e vou montar o leite. Beleza? Abração. E mais tarde o vídeo está lá. Saúde!